Esse é o Uncapsule e nós vamos falar sobre os problemas que o Lula está tendo lá na relação dele com o Congresso. O Lula está com bastante dificuldade e o Arthur Lira mandou a real hoje. O Lula não aprova nada no Congresso hoje, nem matéria de maioria simples. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, Frank Tolstoi e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, é aquilo que a gente vem falando para vocês. O PT e o Lula têm espalhado pela imprensa que o governo está tranquilo, tem maioria, conseguiu maioria, vai juntar maioria. Os deputados vão vir tudo correndo para o governo porque o governo libera emenda e coisa e tal. E o que a gente está vendo na prática não é bem isso não. É lógico, a gente só vai ter a prova disso quando alguma coisa for votada. O fato é que o Congresso voltou, mas por enquanto está só decidindo comissão. Havia expectativa que algumas medidas provisórias fossem votadas essa semana, mas isso ainda não aconteceu. Então, a situação atual é essa. O governo acha que tem maioria, mas não tem nada andando no Congresso ainda. O que indica que o governo não tem maioria, porque a verdade é a seguinte. Se tivesse maioria, as coisas já estariam andando. Olha só o que o Lira disse aqui. Ele afirmou nesta segunda-feira, dia 6 de março, que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não tem uma base consistente no Congresso Nacional. O atual período de estabilização interna do governo e acomodação de interesses dentro do Congresso com a divisão de comissões. Então, vamos lá. O Lira deu a declaração ao falar sobre o debate da reforma tributária, porque a reforma tributária é uma PEC. Vai ser preciso uma maioria de 3 quintos para conseguir ser aprovada, 308 votos. Hoje o governo não tem nem 257, que é a maioria simples. Falta muita coisa para o governo conseguir aprovar alguma coisa. E veja, o Lira está falando isso daqui certamente porque não tem realmente quórum. Se tivesse quórum, não tinha por que ele não botar a coisa em votação. O problema é que ele sabe que se ele botar em votação, vai perder. E por conta disso, essa declaração dele. Está claro que não. O Lula achou que ia conseguir comprar os deputados fáceis, mas é aquilo que eu falei para vocês. Se tem uma coisa que o deputado gosta mais do que dinheiro, é reeleição. Porque reeleição custa muito mais dinheiro do que essas coisinhas que o pessoal está querendo dar aí, que o Lula está oferecendo. Ele está oferecendo 60 milhões para quem quiser tirar o nome da CPMI do 8 de janeiro. Olha que beleza. 60 milhões. Quer ir? Tira o nome. Te dou 60 milhões em emendas. Você pode distribuir para quem você quiser esse dinheiro. É uma maravilha, não é? Pois é, né? Está tentando comprar muita gente, mas é o que eu falo. Ah, os deputados gostam de dinheiro. É lógico que os deputados gostam de dinheiro. Mas qual que é o problema? Eles gostam muito mais de reeleger-se. Se eles sabem que vão ganhar esses 60 milhões e o nome deles vai ficar sujo com o eleitorado, e o eleitorado agora é muito mais ideológico do que foi no passado, de que vale a pena isso daí? 60 milhões não é nada, no final das contas, para você eleger um deputado, né? Estamos em uma fase ainda de acomodação, de confecção de acordos para as comissões, que devemos estar resolvendo essa semana. Temos desafios gigantescos esse ano. Depois da eleição da mesa da Câmara e do Senado, o mundo político se estabelecerá agora com o retorno do Carnaval, com as comissões instaladas. A gente vai ter um termômetro claro de como as coisas funcionarão dentro do Congresso Nacional, disse o Arthur Lira, né? E além disso, ainda criticou a questão do Lula estar falando contra as taxas de juros do Banco Central e esse tipo de coisa. Deu mais uns outros recados, mas a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, né? O ponto importante é que o Lira deixou claro algo que todo mundo já percebe, que o Lula não tem sustentação no Congresso. Não passa nada. E mesmo essas MPs dele que estão agora para votar, já tem um monte de MP dele, de medida provisória, né? Por exemplo, a medida provisória que volta com o imposto do combustível. Será que vai passar essa medida provisória? Pois é, tem que ser votado isso, né? E tem 60 dias para votar isso daí. Será que ele vai conseguir quórum para aprovar isso daí? Medida provisória é votação simples, ou seja, basta maioria simples para ser aprovada a medida provisória. Mas, por exemplo, a questão dos impostos de exportação, já tem gente querendo bloquear isso daí, né? Também a questão do voto de qualidade do CARF, também já tem gente querendo bloquear. Ou seja, existe um problema para o Lula nesse Congresso. Além disso, como se não bastasse, parece que tem um impasse entre o Lira e o Pacheco que pode dificultar a apreciação de medidas provisórias. O Lira tinha prometido já avaliar algumas medidas provisórias agora. Por quê? Porque a Câmara já está começando a funcionar agora, já está instalando as comissões, já pode começar a avaliar as medidas provisórias. Mas o Pacheco quer comissões mistas, ou seja, comissões que tenham tanto integrantes da Câmara quanto do Senado apreciando as matérias junto, né? O que aconteceu, na verdade, nisso daí? O que aconteceu foi que, durante a pandemia, com a desculpa de que não tem como ter comissão mista e coisa e tal, eles optaram por fazer a tramitação primeiro na Câmara e depois no Senado. Antes disso, era a tramitação conjunta, né? Na verdade, essa medida acabou dificultando o governo do Bolsonaro. Foi mais uma das medidas que foi tomada pelo Rodrigo Maia, pelo Nhonho, justamente para dificultar o governo do Bolsonaro, essa tramitação fatiada. E agora o Pacheco quer retornar o que era antes, para facilitar para o Lula, evidentemente, né? Ou seja, aquilo ali foi só para atrapalhar para o Bolsonaro mesmo. E o Lira falou, não, peraí, como é que é esse negócio? Temos que conversar isso daí, porque do jeito que ficou estabelecido agora, tinha mudou. Por que voltou ao que era antes? Por que vai voltar ao que era antes, né? E enquanto isso não se resolve, nenhuma medida provisória está sendo avaliada. E começa a correr o risco das medidas provisórias do ano passado do Bolsonaro começarem a caducar. Porque, lembra, tem um prazo de 90 dias, extensivo por mais 90 dias, né? As do Lula foram emitidas todas esse ano, então tem ainda, no mínimo, mais 90 dias, mais 3 meses. Então, ainda dá tempo de apreciar elas mais adiante. Mas tem medidas provisórias ainda do ano passado que, se caducarem, podem prejudicar o governo Lula. Muitas dessas medidas não têm nada a ver com a ideologia ou coisa e tal. É coisa do funcionamento do governo mesmo e, se não for apreciada, pode gerar problema. Então, mais uma dor de cabeça aqui para a governabilidade do Lula. E como eu estava falando para vocês, né? É realmente... Dá para ver claramente que o governo não está conseguindo fazer muita coisa. Olha só, ele tinha falado que, como eu falei, ele está oferecendo 60 milhões para quem tirar o nome da CPI. Na verdade, ele falou que tinha reservado 3 bilhões de reais para os ministérios para os 219 parlamentares de primeiro mandato. Então, os parlamentares que entraram esse ano, se quiserem usar a verba do ministério, vão poder usar essa verba. Mas agora eles estão dizendo que só vão poder usar essa verba, só vão garantir o pagamento das emendas no final do ano, caso eles demonstrem provas de fidelidade. Cara, é impressionante. Repara como é que virou um balcão de negócio. Literalmente, o Lula está oferecendo dinheiro para quem votar de acordo com o governo. Para para pensar, visualiza se Bolsonaro faz um negócio desse ano passado. Lembra? O orçamento secreto, ao contrário do que disseram durante inúmeras vezes, ele prejudicou o Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não tinha como bloquear as verbas. O Bolsonaro designava a verba e quem decidia para que deputado que ia verba era o próprio Congresso, não era o Bolsonaro. Então, ele nem tinha como fazer isso. Agora, o Lula está querendo retomar esse balcão de negócios e dizer, não, olha só, se você votar de acordo com o governo, eu te mando dinheiro e coisa e tal. É um absurdo isso daqui. Isso aqui é uma corrupção da democracia. O Lula está querendo diretamente interferir em outro poder. O que ele tinha é que mostrar, convencer as pessoas, os deputados, de que as mudanças que ele quer, os projetos que ele quer fazer, seriam projetos razoáveis, seriam projetos interessantes. Eu acho que boa sorte para ele fazendo isso, porque ele só está fazendo merda nesse governo. E aquilo que eu falei para vocês, mesmo esse esquema não vai dar certo. Pode dar certo com algumas pessoas? Pode ser que alguns deputados tirem o nome da CPI, façam alguma coisa? Pode ser. Pode ser que alguns acabem caindo nessa lorota. Mas é o que eu falo para vocês. O que mudou fundamentalmente do Congresso de alguns anos atrás para o Congresso mais atual é justamente a presença. Não é que os deputados mudaram, é os eleitores que mudaram. Os eleitores estão mais ideológicos agora. E os deputados sabem disso. Os deputados sabem que se eles começarem a atrair esse eleitor ideológico, esse pessoal que vota por ideologia, eles estão ferrados. Eles não conseguem mais voto mais adiante. O que são 60 milhões de reais? É merreca perto do que custa uma campanha para deputado. Então é muito melhor eles se manterem fiéis aos ideais do que se vender tão barato assim para o governo. Vamos ver como é que vai acabar isso daí. Eu estou achando que está indo para um caminho bom. Estou achando que o Lula vai ficar encurralado nisso daí. Segundo o Ciro Nogueira, ele resumiu isso muito bem. Há três visões sobre o governo até agora. A otimista é que o governo acabou. A realista é que ele não acabou porque ele nem começou. E é pessimista que ele nunca vai começar. Mas o Brasil é mais forte. É, meu amigo, é aquilo que eu falei para vocês. A minha visão é que eles estavam esperando só o Bolsonaro se tornar inelegível para pipocar o Lula da presidência com impeachment, com alguma coisa qualquer, e botar o Alckmin, que é o que o pessoal quer realmente. Mas do jeito que a coisa está caminhando rápido, do jeito que o governo Lula está fazendo água tão rápido, não dá para saber mais o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.